Olá, damistas! Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Daniel Ferreira e vamos continuar aqui nosso treinamento de cálculo, certo? Mas antes, dê uma olhadinha nessa página aqui, ó, jogodamas.com, beleza? Merchan feito, vamos aqui voltar aqui e vamos fazer o nosso treinamento, certo? Serão três exercícios com três dicas cada, certo? Você pausa, tenta resolver sozinho e segue o nosso protocolo aqui de treinamento, tá? É uma playlist que é voltada desde o começo, se você está achando complicado, volta desde o começo, que aí lá você vai evoluir gradualmente, gradativamente, gradualmente, gradativamente. É isso aí. Vamos lá para o nosso ambiente de treino, sem delongas. Pausa e tenta resolver. Branca Zen. A5, D2, F4, G3, H4. Preta Zen. A7, E3, G7, H6, H8. Pessoal, aqui a ideia é a gente, primeira dica, fazer dama em D8. Já pausou e tentou resolver. A segunda dica, H4 faz dama em D8. Pausou, tentou resolver. E a gente precisa trazer E7 para, ou A7 para E7. Pronto. São os pontos-chave que você precisava procurar, né? Esse aqui é tranquilo, eu acredito que a grande maioria deve ter resolvido. Se você não resolveu e achou difícil, deixa no comentário e volta desde o começo dessa playlist, né? E aí você vai começar a evoluir gradualmente. Beleza? A gente tem que dar um tempinho. Visto que ele está no meio da coxa aqui. É uma coxa, quando ele monta no meio de duas peças. Essa coxinha, que é bem convidativa. Muitas vezes na partida você deixa isso aqui armado com uma ideia. E o seu adversário cai que nem um patinho. Por quê? Porque é convidativo esse tipo de coisa. A gente vai sair com essa peça de F4 para E5. Ele toma para a dama. Não se preocupa, por quê? Essa dama vai voltar para a G5 depois. Então, A5, B6. A7 toma. E5, D6. C5 toma. G3, F4. Aí a dama volta lá para a G5. E H4 toma duas. Beleza? E está zifini. Vamos para o próximo. Pause e tenta resolver. Branca zen. B2, C1, D2, D4, F2, F4, H4. Preta zen. A3, B4, B6, E7, F6, G7, H6, H8. Primeira dica. Já vou logo avisando. Tem duas formas de ganhar. Na verdade, na verdade... É possível que tenha mais de duas. Mas vamos manter o foco. Duas formas de ganhar. Segunda dica. Faremos dama em D8. Nas duas formas, tá? A peça que faz dama em D8 e a peça de H4. E para efetivar isso, a gente tem que colocar C1 em A7. Então, já começa a estudar essa forma. Dos dois jeitos. O que acontece aqui? A gente vai fazer essa troca. D2, C3. E coloca C1 ali e traz ele para a dama. Olha o que a gente está fazendo. A gente vai tirar F6 depois. Quando a gente tomar com E3, a gente abre caminho para a dama tomar em G5. E H4 tomar em D8. Ficou complicado? Vamos lá. D2, C3. Ele toma e a gente toma. Aí ele tomou para a dama. Beleza. Agora a gente tira essa peça do caminho e tira a nossa peça do caminho. Então, a gente vai dar D4 e D5. Ele toma. E3 toma 2. C1 toma e H4 toma em dama. Beleza. Vou voltar. E eu não vou mostrar a próxima solução que teria. Teria outra solução. Vou deixar que vocês colocam no comentário. Como que é a outra forma de vencer? Deixe aí no comentário. Participa. Mas tem outra forma que é bem semelhante. Vamos para o próximo. Pausa e tenta resolver. Branca zen. C1, D2, D4. E3, F4. G3, H4. Preta zen. A3, A5, B4. E7, F6, G7. H6, H8. Então são 3, 6, 7 contra 3, 6, 8. Brancas perdendo uma peça. Primeira dica. Pausou, tentou resolver. Primeira dica. Faremos dama em D8. Pausou, tentou resolver. Segunda dica. H4 faz dama em D8. Pausou, tentou resolver. A terceira dica. A3 vem para G5. Vamos lá para a solução? A gente vai fazer ele vir para a dama e vir para D2. Então a ordem do primeiro movimento não vai fazer diferença. D2, ele toma. C1, ele toma. Ponto. Agora, opa. Agora é que a gente vai limpar essa parte. A gente vai jogar D4 e 5. F6 sai de lá, que estava atrapalhando a gente. E agora a gente tira D2. A gente vai tomar G3 para C3. C1 toma. H4 toma 2. E vamos ganhar o jogo. Certo? Pessoal, eu não vou deixar vocês sem a outra solução daquele diagrama. Vamos voltar. Aqui é só fazer direto, pessoal. D4 e 5. Ele toma. E D2, C3. Ele vai tomar para D2. E C1 toma 3. Aí ele toma para a dama e a gente dá um tempo. Pode ser fazendo dama ou pode ser F2 e G3. Dos dois G3, tanto faz. Ele toma e a gente toma D2. Entendeu? Então é só uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Veja. Primeiro a gente trocou para depois fazer isso. Aqui a gente fez direto. Entendeu? Então essa posição nos possibilita fazer esse tipo de jogada. Eu acho que não tem outra forma de ganhar. Se tiver outra forma de ganhar, vocês podem deixar no comentário. Apesar que aqui tem outra forma de ganhar. Tem outra forma de ganhar. Aqui a gente pode montar. Eu acho que tem essa forma de ganhar. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem não. Porque aí ele é obrigado a jogar aqui. Não, ele joga aqui. Na hora que a gente toma, ele dá um tempo. A gente toma e faz esse. Eu estava vendo uma ideia fantástica. Então tem que tomar cuidado. Está vendo? Uma montadinha dessa aqui é muito convidativa. E a gente ia tomar na taraqueta. Está vendo? Aqui não ia ser bom, não. Porque aqui eu estava pensando. Se ele trava aqui, a gente joga lá. E aí? O que ele faz? Como que ele escapa? Não teria o que fazer, né? Não teria o que fazer. Mas ele tem essa jogada aqui. Entendeu? Então toma cuidado com esses movimentos convidativos. Está uma pecinha de graça ali. E às vezes não é de graça. Então coxa, peça voando assim. E tenha um cuidado redobrado, tá? Mas aí eu mostrei já a solução que eu não tinha mostrado. Porque eu ia deixar uma surpresa. E eu não vou deixar vocês sem a solução, certo? Mas eu espero que você tenha participado. Eu espero que você tenha comentado. Eu espero que você tenha gostado, certo? Eu fico por aqui. Demi Ferreira, agradece a você que está participando. Que está compartilhando. Que está curtindo. Que está ajudando. Impulsionando esse canal. Fazendo esse canal crescer cada vez mais, né? Estamos engatinhando aí. Quem sabe a gente chegue a um milhão? Quem sabe? Falta tão pouquinho. Tão pouquinho, ó. Observe aí. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Dá uma olhada no nosso site. Jogodamas.com E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.